Gente, faz a thumbnail aí pra mim, faz a thumbnail aí pra mim, hein? Boa, obrigada, gente. Prontinho. Eu já fui, valeu, valeu, tchau. Morri. Eu quero muito que ela tenha mimi. É onde a gente tá, ela não tinha. Mimi, eu acho que ela morreu. O corpo dela tá aqui embaixo da nave. Dá pra ver o corpo dela? Ou morre não? Dá pra lembrar mais. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Ai, tem abelha. Não, não fica perto da abelha. A abelha mata. Completamente tudo caldoado. O Daniel vai pegar abelha. Pra Beca saber que tem abelha, né? Papá. Cuidado. Eu não treino. O Daniel pegou... Pegou abelha. Eu acho que... Ele não pegou nada que morreu. Ah, não. Ué, pera. Vamos recomeçar? Ele morreu. Toma, toma. Toma, toma. Não, 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 não. Não. A Beca rebolando. Vem aqui, vamos entrar. Você pegou a arma? Mano, ela tá rebolando em cima de mim. Que filha da porra. Olha, então tá bem, olha. Tá chorra, velho. Gente, e aí? Vocês vão ficar aí parados? Vocês vão ficar aí parados? Vamos, vamos. Queria... A nave tá indo. A nave tá indo. A nave tá indo. Velho, eu não acredito. Boa, boa. Boa, boa. Vamos não morrer, gente. Beca, vem com a gente. Nós vamos te mostrar o melhor lugar do mundo. Nesses lugares aqui, ó, que tem que pular, tem muito índio. Mas dá pra não morrer. Vai lá. Vai você primeiro, aí depois eu vou. Pode vir. Corre. Boa. Ah, isso, né? Eu tô boa. Mas tá meio escuro aqui, né? É, então. A gente tá sem lanterna. E é isso aí. Pega o botão direito, você vai ver o item. Ah, vi o item. Deixa eu pegar ele. E quantos dinheiros ele vale? É uma hipógnita. Isso aqui. Dá pra fuder eles, porque vai começar a parecer bicho. Vamos fuder eles. Vamos, Beca. Olha aqui, olha aqui. Fudeu. Ixi, Beca fudeu. Não dá pra enxergar o Beca. Fudeu, Otário. Vai lá. Beca, torça por mim. Caraca. Torça por mim. Não. Ei, porra. É burra demais, galera. Vamos levar isso aqui pra NASA, Beca. Vamos levar isso aqui pra NASA, Beca. Vamos levar isso aqui pra NASA, Beca. É, o... Quem é a George que morreu? Porque ela é burra. Ah, ela caiu no buraco. Ela pulou no buraco. Ah, então. Tirar isso daqui, ó. A gente fode todo mundo. Você quer fuder eles? E eu falei, tá, pode ser. Tirou o negócio e morreu. Aí ela saiu correndo. Agora a gente não consegue enxergar, né? Todas. Foram vocês que tiraram o negócio lá. Foi ela. Ela pulou. Caramba, só queria fazer um conteúdo. Viu? Viu? Calma, calma. Olha esses caras, véi. Caralho, duplo. Caralho, que grosso. Caralho. Que barulho é esse? Um cachorro. Eita, eles tão voltando. Meu Deus. Noooooossa, eu vi. Puta merra daaaa. Caralho, que pecado. Pelo menos eu não tô mais sozinha. E aí, mimi? Você vê que eu tô morta desde o começo do jogo? Não foi fazer sacanagem, tá vendo só? Não, não, eu tava pesada Sim, sim, a Becca falou que você falou Ai, se tirar essa aqui Não sei o que, não sei o que Não, 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 não Morreu, é, morreu da minhoca A Mara mandou pra minhoca e engoliu esse temgel Ah, então Tinha um cachorro Eu moro da minhoca, mas não sei se eu morri ou não Porque tinha um cachorro Morro ainda Sacrifiquei pro Daniel Clavinho, entendeu? Vai tomar nesse teu, pro caralho Se não for outra vez eu vou arrebentar tua cara Morro, morro, morro Ixi, tempestade Eu vou lá pra Outra saída, ninguém veio comigo Mano Ah, era uma gosma Eu saí, pô, tô sem lanterna Pode ir que eu vou tentar arranjar alguma coisa aqui Eu peguei o corpo de alguém É você né, Becca, sua otária do caralho Morreu, ahahahahaha Alguém não tem corpo na mão A outra vai morrer afogada Aaaaaaah Ai gente, não vai dar pra mim esse lugar aqui não É melhor eu escalar isso aqui, ó Ah, rapaz, gente, beleza Eu tô sem chamina Se você quer baixar o chameiro, você morre A Becca morreu, um otária Olha lá, a Becca colher tédio Vem por ali por trás, dupla Eu consigo levar por trás Não, aqui não Não dá pra fazer isso tudo Aaaaaaah Aqui é raso, aqui é raso, dupla Vem pra cá, ó Dá a volta por aqui Cadê ele? Ai ai, o dupla morreu? Não, ainda não Ele tá muito longe, ele vai morrer Ai Ai Alguém tá junto, vai morrer de um Quem é? Eu não consigo pular, eu não consigo pular, Nimi Tá bem, tá bem Minim, eu não consigo pular Você tá sem estamina Quem morreu? Eu peguei A Becca A Becca ou não, né? A Becca, quem será, né? Me zoou a partir da passada e olha como tá aí, ó Eu vou rebolar em cima da Becca Porque ela rebolou em cima de mim também, né? Eu tô mentindo da Gosma, tá? Ah, a Becca morreu pra Gosma, foi? Ah, é verdade Ela morreu pra Gosma Agora eu lembrei que é uma culpa que eu sou Vou matar ela Becca, Becca Pode apertar? Pode, tem que ficar apertando Não, não, eu vou botar mais um Pronto, eu vou apertar Tem que ficar apertando Tem que ficar apertando Tem que ficar apertando Pra ele vir Fica apertando Tem que ficar apertando Ficou apertando Vai pegar uma criança Ela Vera É da puta Fua, ela pegou aqui o bagulho Ai fica能era Olha que coisa Olha que coisa Olha que coisa Aностью de aone também Tadinha da bebeca, velho. Que que é isso? Usou a naná, usou a naná. Gente, eu acho que eu vou desmaiar. Gente, tá meio turbo. Eu tô sentindo que eu vou desmaiar, gente. Gente, eu acho que eu vou desmaiar. É droga. É loló? A gente tá cheirando loló. Eita, tô drogada, tô drogada. E agora? Eita, caralho. Que que é isso, é gazélia? Gente, eu tô pesada. Por que que é isso? Era pra ficar com o boizinho, eu acho. Ai, eu também. Eu odeio todo mundo. Ai, ela voltou. Eu odeio vocês pra caralho. Eu odeio muito, eu odeio. Vem cá, vai te assistir agora com o celular. Não, eu tinha 100% de certeza que ia acontecer alguma coisa. E vocês? Ah, vai lá. Ah, você vai pegar o rádio. Calma, viu? Caralho, a atmosfera. Vamos. A atmosfera tá... Eu fiquei com medo desse aqui agora. Vamos não, né? Você vai. Ah, então tchau, medrosa. Cadê meus seus amigos? Não faço ideia. Ah, eu acho que eles pediram o flash, tá vendo? Você tá ouvindo essa música? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Tá muito feliz, meu amor. Mimi, deu um... Você ouviu? Não. É o quê? Caralho, o bicho! Nossa, tem o bicho... o bicho do escuro. Mimi... Mano, ele dá muito medo. Eu acho que eu vi uma cabecinha ali. Eu... eu... Eu acho que você tá louca. Um gigante aqui na... A... 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 Eu acho que é um bicho gigante ali, viu? Tô furo. Tô furo. Tô furo. A... FAMOI. Tchê aqui não tem problema. Tchê aqui não tem problema. Vamos lá. Ô meu Deus! Ah! Isso é uma minhopa, mano. O que que é isso? Só deixa ele falar. Que ele tá de boa. Você quer levar os itens já, Deus? Eu quero, eu quero. Três itens já. Tá. Peraí, tem um gigante lá pra esquerda e tem um... Talvez seja um babuíno ali, tá vendo? Na outra ponte. Ele está cumprindo na conta, mas eu não sei o que que é. E lá tem um babuíno na conta. Não sei se tem babuíno, parece um jacarete. Alô? Alô? A gente sai... Tá todo mundo aqui fora, Mimi. Eu acho que a Ju vai tá entrando pela seda de emergência. Gigante babuindo na porta da nave. Gigante babuindo na porta da nave. Juiz, a gente vai ter que guardar os pinhos e correr por dentro da nave. Porque na nave ele não pega a gente. Se ele ver você, é só dropar tudo correndo. Beleza. Tá, porque hoje que a gente vai pegar quem tá entrando, tá ligado? Mas ele não tá perto de casa. Ele tá na porta mesmo? Tá. Eu tô jogando uma festa. Dá pra ir. Faz esse pulo que eu vou fazer. Ele está aí, encorregando a minha voz. É, a letra vai pegar a estrela aí. Uaaaah! Eu não vou... Caralho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Caralho, eles tão imitando a voz o tempo todo, cara. Que saco. A gente vai tá lá. Deixa eu ver. A gente vai tá lá. Deixa eu ver. É, não. Tem um Death Note aqui. Deixa eu ver. É, tem na porta do Death Note. Tem um bagulho. Tem um bagulho. Tem uma porta da nave. E tem um gigante também. O rádio e a lanterna aí do momento do Death Note. Jô, fica aqui. Fica de olho aí. Qualquer coisa mais mete o pé, tá ligado? Mas já superou a cota mesmo? Alguém tirou o bagulho. Puta merda. Ele não tá aí, tá puro. Ah lá, é limitando a voz da Mara. A Beca? Caralho, ele limitou muito bem a Beca agora. Tem alguém atrás da Mara. Tem um bicho atrás da Mara. Tem um bicho atrás da Mara. Mano, o bicho falou e a Jô que morreu. É um bicho atrás da Mara. A voz da Beca. San caralho. Mano, o bicho tava muito atrás da Mara. Não tira, não tira isso. Não, caralho. Vai drudar, vai drudar. Saiu da Mara, tem outra pessoa. Então, é. É um bicho que tá voando e a Beca... Tá ouvindo o bicho imitar a voz da Mara? Tá falando bate, Beca? Às vezes. Só que ele tá voando. Bate, Beca, bate! Beca, mandou. É, imitou a sua voz agora, mano. Caralho, eu te vi outro bicho. Um cachorro aqui, fodeu. Vem nada. Tô voltando todo mundo. Eu tô indo. Eles ficaram lá atrás. Vem, vem, vem. Não sei, só sei quem tá imitando. Mano, eu vi o bicho imitar a Mara falando bate, Beca. Câmbio. Depois dá pra pular aqui. Mas antes de ir pra lá, eu vou averiguar esse local. Cuidado com minas, viu? Tem minas. Mano, eu tô com duas chaves. Você foi pra direção da mina? Tem uma torreta ali. Cuidado com a torreta lá. Isso é pra cá, não. Eita boa! Eeeeei! Ae, vamos esperar um outro dia. Tem um bicho nessa reta e outros estão pegando. Ele tá indo e voltando. Provavelmente é um visor. É o Death Note, não. Ainda a pessoa tem uma bola gigante. Ih, aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. É um negócio de brilho. Vamos pegar. Vamos pegar e voltar. Tem uma bolinha menor e uma bola gigante. Cuidado com a mina, hein, gente? A direita da faixa que tá mais na frente. Mas tá escondida lá no canto. Direita? Olha lá, é louco. Vambora! Tá puto, tá puto! Corre, corre, corre! Para! Ele tá puto. Vamos, 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 vamos. Estamos voltando, câmbio. Não tem nada por aqui, não. Pode ir. Puta merda. Minhoca? É a minhoca, é a minhoca, é a minhoca, é a minhoca. É que realmente tem um bicho. Caralho, tá mandando essa minhoca, viado! Vamos, isso é o seguinte mesmo. Isso é o que ela falou. Hehehe, vai que eu só falo. Caralho, 635. Caralho, 635. Adentramos, câmbio. Mas ele vai ficar puto. Eu vou morrer, eu tô sem sorrindo. Eu vou morrer, eu tô sem sorrindo. Caralho, corre! Eu vou deixar os itens aqui na porta principal. Depois eu venho buscar para levar esses itens, mano. Se eu conseguir. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vão comer o meu cozinhão. E depois me machiga. Perda. 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 Esse é o cachorro aqui. Ele morreu? O cachorro aqui. O cachorro aqui. Aviso pra chover. Aviso pra chover. Tá lá, noque. Noque. Cachorro, 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 cachorro. A nave. A nave. Volta, volta lá pra turmurinho. Cheguei! Porra, eu tava embaixo da nave. Essa porra desse macaco. Atrás de mim, esse inferno. Tô vendendo a família. Vendendo a família. Caralho, caralho. Caralho, essa foi a intenção. Deixa eu apontar a merda. Mano, quem foi que me mandou calar? Porra, eu falei pra salvar a Júlia, velho. Eu já sabia, não. Eu já sabia, não. Tanto que ela falou alto ali atrás ainda. Quase morreu. Não, mas ela sabia. Eu avisei pra ela. Ela falou, eu tava lá. Eu tava longe, então, no rádio. Tanto que tá na porra do macaco. Tanto que tá me matando. Eu avisei ela. Então, não era ela, né, menino? Não era ele, não. Era o macaco. Mano, o macaco. O macaco era a menina aberta. Alguma coisa. Primeira vez, primeira vez. Não sei o que. Não sei o que você vai jantar, não. Ai, gente. Mano, que porra foi essa, velho. Você bangou todo mundo. Você me bangou, me explodiu. Ah, não. Eu explodiu. Eu voltei a vida. Uma granada de estunga. Acho que você usou. Tivemos champanhe. Em algum lugar? Não. Tá um. Vou ali. É isso. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau. Tchau.